Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo de DBD aqui no canal. Chego a estar arrepiado, tá? Porque é o seguinte, eu enfrentei uma bruxa hoje, só que não foi uma partida normal. Eu estava enfrentando uma bruxa, ela estava com uma roupa horrível, assustadora, um sapo ridículo. E a gente estava em um mapa fechado. O que acontece é que ela estava com aquele complemento também, que quando estoura uma armadilha dela, não faz barulho. Então ela é totalmente, ela vem de uma forma totalmente inesperada. Teve susto, teve sobreviventes levando ataques cardíacos, sabe? E foi absurdo, foi uma das melhores partidas que eu tive esse ano, porque trouxe aquela vibezinha do terror para o DBD, coisa que eu adoro. Você não sabe de onde o killer vai vir, você não sabe o que vai acontecer, todo mundo com medo no canto do mapa, uma coisa legal. E realmente faz com que esse jogo se torne um jogo de terror. E quando isso acontece, eu adoro, eu adoro. Enfim, estamos aqui de Jake, que foi o vencedor dos comentários do vídeo passado, o comentário com mais gosteis, foi pedindo para jogar de Jake. Então está aí, três partidinhas com ele, tá? E para esse vídeo a mecânica vai ser um pouco diferente. Essa é para você que comenta o nome de sobrevivente, se ninguém ainda gostei. Eu quero que você comente o nome de algum sobrevivente que você queira que eu jogue, tá? Eu vou escolher um comentário, dar um coração e fixar. E daí eu vou usar esse sobrevivente no vídeo de amanhã, beleza? É mais ou menos essa mecânica, para garantir que eu consiga jogar com a maioria dos sobreviventes que vocês querem. mesmo que, às vezes, poxa, eu estou comentando lá, comentei cinco vezes em cinco vídeos diferentes e ninguém deu gostei do meu comentário. Então, eu vou fazer dessa forma nesse vídeo, vamos testar, vamos ver como é que vai ser, tá? E é o seguinte, de build, eu vou levar evasão urbana, sim! Eu tive muita sorte de enfrentar a bruxa de evasão urbana, cara. Para quem não sabe, quando você está agachado, você não ativa as armadilhas da bruxa. E o evasão urbana, ele te dá 100% de velocidade adicional quando você está agachado, para se movimentar. Então, é muito bom! Levei prazo final, estou dando mais uma chance para essa vantagem do Alan Wake. Ela faz com que os testes de perícia, quando eu estou machucado, tá? Que os testes de perícia apareçam com 10% a mais de frequência. Ou seja, o objetivo dela é otimizar o tempo do gerador, vai vir mais testes e eu vou acertar mais vezes no ótimo, terminando mais rápido o gerador, entendeu? Porém, ele aparece em lugares aleatórios da tela, o que é meio complicado. Superar, eu mantenho por mais 2 segundos do bônus de velocidade de movimento quando eu levo uma lapada do assassino, entendeu? E eu estou curado, tá? Sentido obscuro, a cada vez que um gerador é terminado, eu consigo ver a aura do assassino quando ele está a 24 metros de mim e eu vejo a aura por 10 segundos, tá? É isso, vamos lá, estou bem ansioso para mostrar para vocês. Prepara o coração que vai ter sustinho daqui para frente, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó, esqueci o óculos, hein? Acho que essa gameplay não vai ser tão boa. Vamos lá, estamos de Jake, o vencedor do vídeo passado mais votado para ser o sobrevivente deste vídeo. Filhote! Espectro patrono, véi! Bom, estamos enfrentando um Wraith. Já dá para saber que a partida vai ser da hora, porque eu adoro enfrentar um Wraith, mano. Ih, caralho. A TV está ligada aqui no barulho. Estamos ouvindo um barulho. Caralho, que porra de barulho é esse? É o gerador. Acho que ele sobe aqui, hein? Cidadão de bem. Que não deve mal a ninguém. Na verdade, ele não veio, não. Bom, temos os gêmeos ali fazendo o mesmo gerador. The Twins. Que é logo aquele gerador do meio. Foi fácil do assassino encontrar. Inclusive, esse gerador que eu estou também é bem fácil do assassino encontrar. Mas... Vamos lá. Mano, esse skin do Jake eu estou parecendo um, sei lá, um NPC. De... Uncharted. Sei lá, eu estou muito me sentindo nisso. Será que eles dizem NPC aleatório? Você vai lá e mata. Tomara que o Wraith não pense com o seu NPC e me mate, porra. Ele está logo aqui embaixo. Acho que agora ele sobe, pessoal. Droga! Ele jogaria... Ele jogaria de cima do prédio, porra. Pelo amor de Deus. Olha o cidadão ali, meu Deus. Canalha! Porra! Até que pegou bacana ali. Tá, morri porque eu sou besta, tá? Morri porque eu sou besta. Era para ter saído dali bem antes. Dei o primeiro risco de graça. Eu sabia que ele ia ir... O Wraith, porra? Eu sabia que ele ia ir ali. Mesmo assim eu não saí. Entendeu? Então você vai assumir risco. Você assuma também as consequências, sabe? Assuma também as consequências. E vamos lá. Bom, aqui é o nosso primeiro gancho. Eu vou até ficar machucado por enquanto. Para aproveitar o prazo final, mano. Vamos lá. Pega aqui, ó. Aproveitar o prazo final aqui, ó. Perca do Alan. Então vem, então, o Wraith, por aí. Beleza. Perigoso. Ele enganchou logo ali. Bom, aqui eu consigo sair fora, né? Stephen. Boa. Estou com um cagaço dele encontrar a gente, mas... Ao mesmo tempo eu estou... Eu sei que eu estou bem. Maravilha. Agora é só o Vitor e eu esperar ali. A gente está terminando o reset. E vamos de baderna, mano. Calma. Oh, louco. O cara estava 100% invisível ali, tá? Beleza. O Steve foi interceptado. Oh, velho. Voltando. Boa, Vitorio! Não, mas calma aí também, né? Você vai ir no Vitorio agora? O que o cara fez para ti? O que o cara fez para ti? Fala para mim. Nada. E é por isso que eu vou salvá-lo. Droga. Estava muito longe. Aqui não chega em mim, não faz nada. Ah, se você chegar aqui, você é trouxa. Ai, vamos lá. Oh, tá que pariu. Calma, galera. Calma. Agora. Agora. Filhote Tamo vivo, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu A galera tá na reset aqui Eu aceito, irmão Eu aceito uma cura aqui Esse Rafe tá embaçado Esse Rafe tá embaçado Esse Spectre é bem bom, tá, galera? Mas o jogo tá bem bom pra nós também Ele só não pode encontrar o Vitório Toscando De resto, tá muito bom Tá tudo bem Tá Apesar dele ter derrubado aquele cara É o primeiro gancho dele ainda Né Aqui eu tô na save Ele simplesmente saiu Chutou o gerador Vamos ver se vai voltar Voltou já Tentar enrolar ele aqui Vitor, é tu, irmão Absurdamente estragado, criança Cinco segundos quieto agora Vai, fica aí Cinco segundos parado Cinco Um, dois, três, quatro Cinco Boa, 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 pessoal Boa Meu Deus E lá vem E lá vem Nossa Puta que pariu Naldo BN Nossa Muito stack Muito stack da perk Muito stack do save the best Completamente afobado Steven Mano, o que o cara fez com o Steve, véi? Ah Galera É a jogada mais arriscada Até o momento Ele não vai pegar ali Ele não vai pegar ali, galera Esse que é o porém Não tem como eu ir ali Porque ele não vai pegar lá Filho da pôr do meu, viu? Ele subiu, desgraçado Não Boa, boa, boa Boa Levantaram Levantaram Hum, tá perigosíssima a situação, galera Tá perigosíssima a situação Vamos ver se ele tem pop, vai Ah, mano Não tem pop, véi Por favor, brother É, encontramos o ADM, galera Encontramos o ADM Tá Encontramos o ADM Lascou Lascou, filhote Vamos ver como é que vai ser Beleza Mano É só morder agora É só morder agora É só morder agora Agora Vai Vai Não vai dar nem fudendo Não, não tem como 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 Não Eu achei que dava, filhote Não dá não Galera Não dá não Sabe o que é não dá não? Os caras não saíram, filho Não dá pra reset aqui, hein Mano Que partida é essa, meu Deus? Tá muito difícil, galera Eu fui jogar um jogo normal Enfrentei o melhor do mundo Que isso Tá, acho que ele vai voltar a gancho agora, hein Morde, Steve Ele tá perseguindo o funibinho ali Não Ele não vai pegar o funibinho ali na besta Pegou Pegou Vacilou Vacilou, vacilou, Rafe Vacilou Vacilou que aqui deu um loss Vacilou que aqui deu um loss Eu só não posso ter pego Out of position Eu sei que você quer me pegar Out of position Ah, vai pra merda, rapaz Ah, vai pra merda, rapaz Olha o jogo mental que você quer fazer Ah, vai pra bosta Olha o jogo mental que você quer fazer Não tem não, Ed Calma, galera Calma Eu sei que vocês estão nervosos Mas calma Vai quebrar aqui Puta que me pariu Lupe bom da porra Vamos lá Dentro de tratamento Ninguém forçou E vamos ver como é que vai ser isso daqui, ó Primeiro eu queria reconhecer Quem que vai ser o Ó, eu vi uma movimentação ali Você viu a bruxa passando? Você viu a bruxa passando, né? Pois é Pois bem Então, né? Pois é, né? É Se tem a bruxa passando Tem cagaço garantido Ó, a Feng tá em perseguição Ela começou uma perseguição E parou E voltou A bruxa Ela não é uma assassina Que persegue tanto Em contrapartida Ela é bem Ela é bem focada em pegar o sobrevivente De surpresa Estourando a armadilha Sabe? Quando o sobrevivente Pisar na armadilha Aí lascou, sabe? Então é complicado Mas a gente dá um jeito De vencer isso daqui Pode ter certeza Vem comigo Ainda tá na Feng Consegui derrubar ela E eu vou Eu vou ficar próximo aqui Ai Gostarão As costas Filhote É um sapo É a bruxa Sapo Vamos lá, mano Paralho Paralho É foda Vamos tentar sair Se eu vi Ela colocou na armadilha Ali, né É aquele complemento Galera Que não faz barulho Essa merda Dá calafrio, velho Desculpa Ainda bem Que eu tô De evasão urbana Ainda bem Que eu tô De evasão urbana É simplesmente A vontade Perfeita Pra esse momento Caras Uh Ah 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 Na moral Não dá Não dá Não dá Não dá Ah Mano Mapa fechado Com a bruxa Com ele Ó Galera Geralmente Quando você passa Na frente da armadilha Ela faz Estoura Entendeu Quando está Com esse complemento Não faz barulho Filhote Isso que tá Cagaço Cuidado Jane Cuidado Cuidado Galera Vai pegar Zarina Jane Mantenha calma Jane Mantenha calma Isso Boa Não Jane Voltou 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 Não voltou Na moral Isso é complicado Isso é complicado Não Ela quer Eu de novo Ela quer eu de novo Vamos ver Sempre atento ao chão Calma Boa Boa Foi em outra Pessoa Pegou Flicado Olha lá Mais um gerador Feito E eu só vou Assim Só vou De evasão Urbana Pelo mapa Andando pelo canto Do mapa De evasão Vamos aproveitar O prazo Final Que vai Permitir Que a gente Receba Mais testes De perícia Se a gente Conseguir acertar Eles no ótimo A gente Otimiza o tempo Pra terminar Isso daqui Vai lá Salvar Vai lá Salvar Salvar O problema Dessa vantagem É que dificulta Bastante Pra acertar No ótimo Mas se você Conseguir Feng Você vai ter Que salvar Feng Feng Você vai ter Que salvar Feng Feng Você vai salvar Não vai Feng Eu não sei Se a Feng Conseguiu Galera Definitivamente Não conseguiu Infelizmente A Zarina Pega Segundo estágio Desculpa Zarina Conseguindo salvar Agora Beleza Quem salvou Foi a Feng Pelo jeito Ou também Pode ter sido A Jane Não sei Vou pegar o gerador Aqui A Zarina Já colou Comigo Zarina Com certeza A melhor coisa É você se curar Vamos manter Ela curada Galera Porque se Pega ela aqui Você sabe Como é que vira Ela morre Na hora E aí Eu opto Por terminar Aqui primeiro A Feng Ela fez um resgate Bem rápido Ali O que vai proporcionar O tempo necessário Para terminar Isso daqui Eu tenho sentido obscuro Se ela se aproximar Eu vou ver a aura dela Acho que dá até Para viver um cafezinho Jane Cola Cola também Vem cá Vem cá Vamos na reset Enquanto você vai curando ela Eu vou fazer a jogada aqui Galera Eu acho que eu consigo Por conta da minha vantagem Eu sou meio que o cara Perfeito Para essa jogada Vou me aproximando Devagarzinho Olha a diferença Do meu agachamento Para o dela Meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Conseguiu sobreviver Boa Galera Tá bacana Tá bem bacana A situação A gente tem que encontrar Agora Um possível Lugar Para talvez Curar Para talvez Ruxar separado Tipo assim Um pegar um gerador Para cá O outro Pegar para lá Entendeu? Olha aqui Isso aqui Isso aqui Que eu estou falando Olha aqui Fing Ela ia ligar a trap Ainda bem que eu tirei Tá na metade Isso daqui Eu vejo potencial Nesse gerador Mano Ela está com oito ganchos Simples assim Ela está fazendo Uma partida Magnífica Mano Um erro dela Vai costar o jogo dela Isso aqui A gente termina Ela vacilou Boa Filhote Azarinha tinha drena Ela levou o hit E já ligou na hora Calma 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 Vai lá Voltando Eu tenho que tomar Para você Ah não Eu sabia Eu sabia Ela ninguém Escapar da morte Me assolando Me assombrando Não 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 quero morrer Não Nessa A gente jogou tão bem A gente jogou tão bem Estouraram Eu tenho uma chance Eu tenho uma chance Eu tenho uma chance Galera Estouraram a perk Na verdade Eu tenho uma grande chance Aqui Azarinha está Inclusive Cara Se eles pararem De segurar E vir aqui Quando eles terminarem Não sei se eles vão Vem 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 galera Vem galera Jane Eu me sacrifiquei Por ti Boa Boa Ela está lá Na casa do caralho Lá na Jane É só a Jane escapar Eu acho que a Jane escapa Ela está segurando Não está Mano Ela estava na frente do portão Se eu não me engano Está ligado Aqui a gente termina a cura Nossa Ela não escapou Eu vou ficar junto Com a Zarina Galera Ela sabe mais do que eu Porque ela estava Ela estava viva O tempo todo E eu estava no chão Não consegui olhar Muito bem o jogo É isso Chegamos Maravilha Mano Na moral Perfeito Galera Partida Sensacional Filhote Que partida Boa Que partida Boa Levei susto Isso daqui é o jogo Que eu gosto de jogar Não gosto da partida Super competitiva Eu gosto disso daqui Terror Eu gosto de medo Eu gosto de sentir aquele Ai meu Deus Sabe Isso eu gosto Você entendeu Vamos lá para a saideira Bora E é o óculos Agora de óculos Não tem jeito Não tem como dar ruim Vamos lá Vamos lá galera No jogo Fábrica de embalagem De carnes De Deon Será que viraremos Mais uma estatística Aqui nessa fábrica Hã? Sim Provavelmente Provavelmente A probabilidade é altíssima Mano Que olhar de desprezo Que a pessoa deu ali É sério Todo mundo que usa evasão urbana É desrespeitado dessa forma Por que véi? É só uma perk É só uma perk Tá Bom Eu vou começar Talvez o do banheiro Ah o do banheiro É muito entretenimento né Vamos começar o do banheiro Eu olho aqui dentro Eu lembro do Filhote Foi as duas partes Insta Quero que se lasque Vou economizar a parte Calma 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 É na base do esconderijo Que as coisas acontecem galera É na base do esconderijo Muitas das vezes Uh Beleza Eu não sei se Eu não sei se Temos outras pessoas ali Para o resgate O secretário está logo Embaixo de mim Para garantir que não vai dar zebra Deixa alguém aqui fazer esse Opa Fizeram Então Nossa A icônica música A trilha sonora De jogos mortais Cara Eu lembro quando eu assisti o primeiro filme Que é literalmente se passa Aqui Nesse banheiro Um preso ali O outro preso ali Deixa eu só ver se esse cara está sem pé Tem um pé aqui E outro pé aqui Se só cortaram um pé Na game No filme Quer dizer É tão óbvio É tão óbvio assim É tão óbvio assim Beleza A galera A galera está rushando Isso é muito bom Ah E eu entrego logo Logo Aonde Ai carai Ela é lenta galera Será que eu chego Droga Eu estou na polete Eu estou na polete Droga É Não Não cheguei Nossa Cara Complicado 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 Não está fácil Pelo contrário Está bem difícil Hum Tá Bom Aqui a Seba me salva Posso tancar uma Boa Deu tempo O grito do Jake Véi Eu assumo Que eles não estão Em mim ainda Mas Seba Se você me seguir Exatamente Você está me Fodendo Está logo atrás Dessa parede Tem mais um Tem um gerador Ela está na Seba Galera Está preocupando Essa situação Não saiu Nem um gerador A gente tem Progresso em alguns Mas Saí gerador Não saiu nada Deixa eu ver Aqui Eu vou tentar Ser rápido Aqui Sai 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 Boa Dez segundos É tempo Dez segundos É tempo Você está louco Onde que a gente Estava curando Aqui 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 Não é o mesmo Gerador Galera Literalmente Vai sair Dois Agora Muito Bom Vamos tentar Usar o prazo Final Para terminar Um aqui Rapidão Também O ruim do prazo Final É isso Cara Dificulta Eu estou Tentando Dar mais Uma chance Para essa Vantagem Vai ter que ser O mestre Da perícia Ordinária Cara Ah não Meu Evasão urbana Não Droga Nossa Ela virou direto Em mim Cara Ela quebrou A parede Ela escutou Fazer um gerador Pô Gwen Sabo Sabotando Ela morre Gancho Ela literal Morre Gancho Não faz Sentido Fazer uma Jogada Dessa Sabo Meu Deus Agora Foi Tadinha Sebo Serei Eternamente Grato Mas Não Precisava Fazer Isso Não Precisava Mas Tudo Bem Já Foi Né Cara E realmente Vem bastante Teste Perícia A mais Né Cara Realmente Ela A vantagem Cumpre Com o que Ela Combina Ela fala Que vai Mandar Mais Teste Ela Manda Mesmo Nossa Até em cima Mano E eu Achando Que ela Tava Embaixo Mano Aquela Leva Dois Tá Será Vai Vai Calma Vai Na Calma Vai Na Calma E Na Mano Eu Termino Vai Meg Tá Aqui Eu Tenho Que Deixar 99 Galera Se Eu Termino Um Negócio Desse Ela Sabe Minha Localização Fodeu Você Vai Tem Que Tancar Uma Você Vai Tem Que Tancar Uma Não Precisou Vai 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 Parece Que a Mina Tá Me Ouvindo Eu Falei Você Tem Que Tancar Uma Ela Me Seguiu Pra Tancar Uma Parece Você É Lenta Boa Boa Aqui Já Foi Posteriormente Aberto Terminaram Lá Eu sabia Têm É Não É É No mundo do meu lado aqui e tal e ela não sabe eu acho que tem esse gerador tão próximo de ser terminado. A Maggie vindo no save. Boa, boa, boa. O meu gerador. Eita. Vai, 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 vai. É o segundo da Maggie, galera. Meu Deus. Precisava ter que fazer uma jogada, galera Agora Tá voltando, porra Tá voltando, porra Ah, é brincadeira É brincadeira Vai, galera Aqui não vai dar certo Demoramos muito pra começar a fazer gerador, sabe? E a Sable morreu muito cedo, muito cedo Esses foram os nossos erros dessas partidas Esses foram os nossos erros dessa partida Dessa partida De resto, mano Jogamos muito bem, tá? Duramos na medida do possível ali Uma spirit, o assassino top 2 mais forte do jogo Em questão de Chase Enriquezada, gozanada Sabe? Olha o nome, gente Bom Desejo toda sorte de bênçãos pra elas Mas acho que não vai ser dessa vez Vamos assistir Vamos ver Nós temos o Killerzinho Se você não se importa, eu vou tomar meu cafezinho E nós temos o Lolotel 14 O Lolotel tá tentando Fazer a menor quantidade de barulho que ele conseguir Soltar a menor quantidade de gemido que ele conseguir E o outro, o Killerzinho também É, galera, a verdade é que isso aqui vai durar 15 minutos ainda pra acabar Então eu vou nessa Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, tá? Deixa um gostei Caso você tenha curtido E comenta aí alguma coisa, tá? Pra ajudar, tá bom? É nós Valeu Tchau, tchau Um beijo E fui Obrigado